Um dos assuntos da reunião da Câmara desta semana foi o projeto de lei que deu entrada na casa para ser analisado por todas as comissões que prevê a concessão de alguns pontos turísticos do município para a iniciativa privada. Se o projeto de lei for votado e aprovado pelos vereadores, alguns pontos turísticos serão contemplados. Um deles é o recanto japonês que tinha a casa de chá que há mais de dois anos foi incendiada. E até hoje, nada foi feito. Além do recanto japonês, estão incluídos neste projeto complexo do Cristo Redentor com teleférico, a Fonte dos Amores, Cascata das Antas e o Véu das Noivas. O que acontece? O projeto deu entrada hoje, nós precisamos analisar a fundo como está colocado isso, como que seria, como que serão feitas as licitações, quem vai poder participar, tudo isso será propiciado aqui dentro das comissões permanentes dos vereadores. Então hoje não tem como eu dar nenhum posicionamento, porque o projeto está entrando hoje, ainda vai passar pela assessoria financeira, jurídica e pelas comissões internas. Mas nós vamos estudar com muito carinho, porque o setor turístico nosso, ele merece ser valorizado. A gente vai analisar aqui, todos os vereadores sentam, analisam o que pode ser, se é bom para o município, conforme vai ser, como, que jeito vai ser essa chamada, se vai ser uma chamada pública, né, para poder, os pontos turistas não têm condições, eu acho que se uma chamada pública bem feita, que os executivos devem ter estudado muito, tenho certeza que vai ser bom para o povo de Pó de Caldo e para os turistas também, que frequentam esse local, porque tem lugar que está muito abandonado, então está difícil. Durante a reunião da Câmara, os vereadores homenagearam o jornalista, historiador e fotógrafo Décio Alves de Moraes, que morreu no dia 25 de setembro, aos 95 anos de idade. É um mito, eu falo que Pó de Caldo perdeu um grande homem, um grande jornalista, inclusive também um torcedor fanático da Caldense, que não podemos esquecer, eu lembro quando trabalhava num estacionamento lá, sempre reservava o local para o Sodécio, porque marcava todos os domingos lá na Associação Caldense, no futebol. E o Sodécio vai deixar uma tristeza muito grande para quem conheceu, e para quem não conheceu, que vai saber quem foi o Sodécio na nossa cidade maravilhosa. Os vereadores questionaram o executivo sobre a situação das ambulâncias que pertencem ao município. A pessoa faz a cirurgia, tem que voltar lá para ser acompanhada pelo médico, fazer os curativos, e não ter ambulância. Esse é um dos meus pedidos. E também a gente sabemos que fora do município, quando vai tratamento fora do município, também está em dificuldades das ambulâncias. Não é de hoje, é de outras administrações também, a gente tem que deixar bem claro, mas acho que temos que acertar a situação, porque quem sofre, principalmente as pessoas mais carentes.